Boletim TV Universo Esportes Está começando mais um Boletim TV Universo Esportes. E você, com saudades do Campeonato Brasileiro? Os jogos voltam neste fim de semana e terá Caraca jogando até na segunda-feira. O Fluminense serve a rodada neste domingo, às 11 horas da manhã, contra o Juventude, em Caxias do Sul. O Tricolor, após perder o Clássico contra o Flamengo, caiu para a 11ª colocação e está a 1 ponto do G6. O Rubro Negro segue badalado após vitória no último Clássico contra o Fluminense e recebe o Fortaleza no Maracanã às 16 horas deste sábado. E uma vitória pode deixar o Rubro Negro no G4. O Botafogo é o Caraca mais badalado, com o mesmo número de pontos do Flamengo, 12, mas uma posição acima pelo critério de confronto direto. O Glorioso joga somente na segunda, às 7 horas da noite, no Allianz Parque, contra o Palmeiras, líder do Campeonato, com 15 pontos. Após a vitória no último Clássico contra o Fluminense, o Flamengo vem tentando manter uma boa sequência de vitórias no Brasileirão. O time de Paulo Souza recebe o Fortaleza no Maracanã às 4 horas de Brasília e, se vencer, entrará no G4 e segue na busca do título do Campeonato. O Rubro Negro tem como desfalque Arrascaeta, convocado para a seleção uruguaia e Gabigol suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E se encerra aqui, mais um Boletim TV Universo Esporte. Nos siga nas redes sociais, arroba TV Universo 32. Até logo!